A CIDADE NO BRASIL Desafio no Espaço O problema do espírito e da sobrevivência espiritual do homem após a morte já não é mais uma questão de crença ou religião. É um problema de ciência, de pesquisa científica, de razão. Vai longe o tempo em que a descrença dos homens ilustrados desafiava e insultava a ingenuidade do simples. Estamos na era do espírito e os cientistas viram as suas teorias materialistas se desfazerem diante dos seus olhos no recinto dos laboratórios. Nenhuma pessoa dotada de cultura, atualizada no campo cultural, pode hoje dizer que não crê na existência do espírito e na sua possibilidade de comunicação. A ciência espírita, pioneira da nova era, mãe de todas as ciências psíquicas modernas, está hoje confirmada pelas próprias ciências materialistas que tanto a combateram e tanto a ridicularizaram. E as religiões dogmáticas, idólatras, formalistas e literalistas que tanto amaldiçoaram o espiritismo e os espíritas estão hoje abaladas em seus fundamentos e aproximam-se dos conceitos e dos princípios espíritas. A verdade cristã do espiritismo impõe-se a todas as inteligências, lúcidas e equilibradas, no seio de todas as religiões organizadas, porque o joio está sendo arrancado da seara para que o trigo do evangelho possa crescer e dar em abundância, saciando a fome do mundo. Cumpre-se a promessa do Cristo. O Espírito da verdade vem revelar toda a verdade, consolar os homens e defender a pureza essencial da mensagem cristã. Porque Ele é a verdade, é o consolador e é o paráclito, que quer dizer defensor. A morte não existe, a morte morreu porque os mortos continuam vivos e dão provas da sua sobrevivência em todo o mundo. Uma nova fé se eleva, a fé racional que não aceita imposições dogmáticas. Uma nova educação começa a preparar novas gerações, a educação espírita que reformará o mundo. No limiar do amanhã, um programa desafio. Produção do Grupo Espírita Emmanuel. Transmissão número 85, segundo ano. Direção e participação do professor Herculano Pires. Perguntas e respostas. Professor, o senhor Armando Augusto de Oliveira, da rua Antônio Foster, em Socorro Santo Amaro, nos escreveu fazendo a seguinte pergunta. Um espírito sem estar doutrinado pode prejudicar uma pessoa que tem mediunidade, mas não tem conhecimento da doutrina espírita? Conta que esse caso é o de uma sobrinha dele que foi internada em um hospital espírita em Pinhal para fazer um tratamento adequado, pois o espírito a estava levando à possessão e ela não se alimentava também. O ouvinte quer saber ainda, professor, como deve agir depois da saída de sua sobrinha do hospital, pois ela tem mediunidade e dividência e também ouve os espíritos falarem. É evidente que uma pessoa que tem mediunidade, mas que não conhece espiritismo, que não está, portanto, preparada para o desenvolvimento dessa mediunidade e para a sua utilização, está sujeita e bastante sujeita a influenciações de espíritos mistificadores, negativos, obsessores. Mas é bom lembrarmos o seguinte. O problema da obsessão não é ligado à mediunidade. No sentido em que nós consideramos a mediunidade como um instrumento de ação e de missão do espírito aqui na Terra. A obsessão tanto pode atingir um médium como pode atingir uma pessoa que nós não consideramos como sendo médium. São numerosos os obsedados que vêm ao espiritismo, são encaminhados a sessões espíritas e ao tratamento nos hospitais espíritas e, no entanto, não são médiums. Por quê? Porque nós possuímos, como já dissemos aqui, a mediunidade generalizada. É uma faculdade que todo mundo possui, todas as criaturas possuem. A mediunidade é essa faculdade que nos permite ter pressentimentos, prever o futuro, às vezes, em casos que nos tocam de perto, particularmente no campo afetivo, no campo das emoções, ter sonhos premonitórios e outras coisas assim. A mediunidade é, portanto, este instrumento, esta faculdade humana que nos permite ver extrasensorialmente, quer dizer, independentemente dos sentidos físicos e que é hoje objeto de estudo da parapsicologia. Assim, não é a mediunidade a responsável pela obsessão de uma pessoa. A mediunidade, pelo contrário, serve para combater a obsessão, para afastá-la, para fazer com que, na realidade, o espírito obsessor também se alerte, desperte para a realidade das suas responsabilidades espirituais. Essa é a função da mediunidade. O senhor fez bem de internar a sua sobrinha no Hospital Espírita de Pinhal, porque nos hospitais espíritas este caso é encarado sempre de maneira mais compreensiva e mais ampla pelos médicos que tratam dos doentes. Quando ela sair de lá, o que o senhor tem a fazer é encaminhá-la a uma boa organização espírita, um centro, um grupo espírita, onde ela possa desenvolver realmente a sua mediunidade. Mas é preciso também fazer com que ela leia, com que ela estude a doutrina espírita. Eu indico ao senhor, nesta resposta, o livro Iniciação Espírita de Allan Kardec. Não se esqueça, Iniciação Espírita de Allan Kardec. O senhor precisa ir lendo este livro e quando sua sobrinha estiver em condições, fazer com que ela também o leia. Este livro lhe dará uma visão mais ampla do espiritismo e do problema da mediunidade. Professor, o ouvinte João Olavo da Rua Marquês de Tu pergunta o seguinte, os espíritos são constituídos de ondas de alta frequência e eletricidade? Pergunta isto, porque leu em uma revista que na Alemanha, em centro de parapsicologia, existe um aparelho chamado Psikofon, da Telefunken, em alta frequência, que capta vozes que não são da Terra. Dizem ser do além. E os técnicos fazem perguntas a essas vozes, as quais dizem as datas em que morreram e etc. Gostaria que o senhor fizesse algum comentário a respeito. Acredito que esta informação foi dada de maneira errada, porque o que existe na Alemanha, como nós sabemos, é um processo de gravação de vozes espirituais em aparelhos comuns de fitas magnéticas. Nesses aparelhos, as vozes são gravadas como um processo de voz direta e ao mesmo tempo de escrita direta. Por quê? Como nós sabemos, estes dois fenômenos são bem conhecidos no Espiritismo. O fenômeno da voz direta e o fenômeno da escrita direta. Desta vez, a escrita direta é feita através da própria voz, porque o meio técnico descoberto pelo homem que permite a gravação em fitas magnéticas das vozes das pessoas está sendo utilizado pelos Espíritos para essa finalidade. Aliás, várias revistas brasileiras já trouxeram reportagens a respeito deste assunto e nós já tivemos a ocasião de dizer aqui várias vezes que o doutor professor Constantin Haldiv na Alemanha encabeça o movimento de pesquisa nesse sentido. Ele é um cientista bastante respeitado e considerado naquele país e em toda a Europa e apresentou ao último congresso internacional de parapsicologia realizado na própria Alemanha nada menos de 30 mil gravações de vozes espirituais. Isto sim existe quanto a este aparelho através do qual os Espíritos falariam por si mesmos independentemente da presença de um médium aparelho que seria uma espécie de transmissor telefônico do além esse aparelho tem sido um sonho constante dos pesquisadores mas até agora pelo que sabemos não há nada de realização neste terreno. Eu queria aproveitar a oportunidade para indicar o senhor o livro Iniciação Espírita de Allan Kardec é um livro que será de muito interesse para o senhor se colocar mais a par daquilo que Kardec realmente ensinou no Tocante ao Espiritismo e as pesquisas espíritas ele o ajudará a compreender bem estes problemas e a pôr de molho certas informações um tanto fantasiosas que nós costumamos receber. Professor o ouvinte Renato Moretti de Santo Amaro nos escreveu dizendo que vê a vida por outro prisma pois teve a felicidade de falar com Chico Xavier pessoalmente quando ele esteve em São Paulo no dia 29 de agosto último nessa ocasião Chico lhe disse Moretti mil vezes o cigarro do que beber cachaça que deixa a mente fraca assim sendo professor o ouvinte pergunta o cigarro não é um vício também? diz que conhece muitos espíritas que fumam quer saber o que o senhor diz a respeito os vícios são muitos o mundo está cheio de vícios e nós as criaturas humanas temos numerosos vícios Chico Xavier estabeleceu uma graduação de vícios ao responder ao senhor ao dizer que a cachaça ele considera naturalmente mais prejudicial que o cigarro porque na realidade a destruição que o álcool produz no organismo é hoje indiscutível e traz consequências bastante prejudiciais para a criatura encarnada não há dúvida que o cigarro é também um vício embora como costumam dizer os fumantes possamos classificá-lo antes como um hábito é uma forma mais agradável para aqueles que fumam do que dizer que é um vício é um vício também o cigarro tem também as suas consequências no organismo produz também os seus estragos orgânicos e para alguns pesquisadores alguns estudiosos do assunto no campo médico é tão nocivo quanto a cachaça de qualquer maneira o certo é que os vícios existem e que nós todos estamos sujeitos a eles há porém os que consideram que não estão em condições de evolução superior para se despirem de todos os vícios humanos mesmo porque há certos vícios que prejudicam o indivíduo mas não afetam os demais e há outros vícios muito mais duros muito mais ofensivos e agressivos que são aqueles vícios como os da intriga da calúnia do mau pensamento da maneira de encarar sempre as pessoas com desconfiança e dissemear em verdades a respeito das criaturas há também o vício do julgamento e do mau julgamento de julgar mal as pessoas de maneira que nós espíritas não podemos ter a pretensão no combate aos vícios de querer fazer distinções ou de colocar este vício aquele numa posição diferente da outra entretanto precisamos também considerar o seguinte que nem todos os espíritas pretendem e nem podem ser anjos ser pessoas desprovidas das condições humanas em que nasceram e em que tem de viver eles não podem evitar de passar pelas experiências que a sua vida atual na terra lhes reserva muitas vezes um vício de que uma pessoa não se liberta ou não pretende se libertar porque acha que este vício desta daquela forma ou auxilia em alguma coisa este vício decorre naturalmente de imperfeições da criatura humana mas se ela procurasse se libertar dele sem levar em consideração a existência de outros vícios mais profundos de que também devia se livrar estaria perdendo tempo e gastando energias inúteis não devemos portanto considerar que os espíritas tenham a obrigação de ser pessoas absolutamente sem vícios isto seria querer colocar os espíritas acima da humanidade atual e o espiritismo não tem essa pretensão ele é uma mensagem de elevação espiritual de redenção do homem diante das situações terrenas mas não pretende ele de forma de forma alguma que os espíritas sejam todos criaturas angélicas superiores às outras que não praticam o espiritismo que não aceitam que não endossam dessa maneira não há nada de mais em que existam espíritas que ainda se apegam a estes ou aqueles vícios o que seria demais de espantar é que os espíritas realmente não tivessem nenhum vício por sinal eu gostaria de indicar ao senhor um livro é um livro que se chama cinzas do meu cinzeiro este livro é escrito pelo grande espírita que o senhor certamente conheceu chamado Manuel Quintão Manuel Quintão é editado pela Federação Espírita Brasileira cinzas do meu cinzeiro de Manuel Quintão o senhor lendo este livro compreenderá melhor aquilo que eu disse nesta resposta o ouvinte José Stib Filho da avenida Jacutinga em Moema manda-nos um recorte do jornal O Globo do dia 2 do 10 e gostaria de saber se o senhor professor concorda com o que está escrito e se o artigo está de acordo com a doutrina espírita diz que acredita na filosofia espírita por isso gostaria de saber algo sobre esta reportagem recebemos aqui a sua carta e o recorte o recorte é de um artigo de Mozart Monteiro publicado no Globo e Mozart Monteiro se refere aqui a Frei a Frei Pelegrino Ernetti monge beneditino e na verdade diz Mozart Monteiro um sábio tem 47 anos de idade vive na abadia de São Jorge em Veneza é cultor de música e tornou-se o maior especialista mundial da música que vem desde o século 14 14 antes de Cristo até o século 11 da nossa era é portanto como vemos o Frei Ernetti um grande músico entretanto Mozart Monteiro continua seu artigo dizendo que ele se tornou também um grande cientista que é um cientista de fama mundial é verdade que nós não temos visto na galeria dos cientistas atuais o nome deste Frei entretanto pode ser que tenha escapado a nossa perspicácia e o Frei Ernetti inventou uma teoria muito curiosa diz ele que nós emitimos duas espécies de energias a energia visual e a energia em forma de imagem perdão a energia visual que nos dá as imagens e a energia em forma de som então diz ele que tanto a imagem como são emitidas por nós criaturas humanas são indestrutíveis permanecem através do tempo e podem ser captadas a qualquer momento afirma este Frei que com aparelhos especiais nós poderíamos ouvir as vozes e ver as imagens dos homens que viveram há 10 milhões de anos atrás e pensa este Frei que ele descobriu uma máquina especial de fotografar no passado com esta máquina uma máquina dotada de dispositivos muito particulares que aqui não são explicados ele consegue fotografar no passado mais distante e a primeira fotografia que ele tirou foi a do Cristo agonizando na cruz então considera que esta fotografia que foi publicada pelo jornal Corriere della Sera da Itália uma revista do jornal Domenica del Corriere e também pela France de Manche em Paris com esta fotografia pretendia ele provar que se pode fotografar o passado ora acontece que este problema de fotografia de coisas anteriores do passado já é bastante conhecido no espiritismo sem a necessidade de máquinas especiais as fotografias do passado são tiradas da seguinte maneira através daquilo que nós chamamos o fenômeno de idioplastia muita gente conhece uma figura do Cristo que está sendo aliás bastante divulgada em São Paulo através de folhetos distribuídos pela editora Edgraf uma fotografia do Cristo que foi tirada na Alemanha num congresso de metapsíquica com a presença do médium polonês Guzik e do investigador alemão que foi um dos primeiros do mundo a montar um laboratório de pesquisas espíritas em Berlim o Barão Von Schreinck Notzing esta fotografia entretanto interpretada pelo Barão Von Schreinck Notzing nos diz que na verdade é possível fotografar-se coisas do passado através de criaturas do presente porque a idioplastia é o seguinte uma ideia transmitida a um médium que seja um médium dotado de capacidade de fenômenos físicos ela pode ser plasticizada e assim na sua forma plástica feita pelo ectoplasma ela pode impressionar uma máquina fotográfica e nos dá então uma bela fotografia como essa do Cristo que está sendo distribuída aqui em São Paulo ora essa fotografia foi muito discutida e o Barão Notzing examinando atentamente e colocando o problema dentro das possibilidades da ciência espírita chegou a essa conclusão de que se tratava de uma fotografia transmitida telepaticamente por um espírito para o médium Guzic e posteriormente as pesquisas mostraram que na realidade não se tratava de uma fotografia real do Cristo mas sim de uma idioplastia referente a um quadro do Cristo pintado por um pintor italiano da Renascença no século 14 ou 15 de maneira de maneira a volta ao passado que a máquina fotográfica teria feito não foi tão longa como pretende o Freire Net acreditamos que o que se passou com ele não foi nada mais do que isso uma fotografia idioplástica do Cristo agonizante de maneira que a teoria do Pader Net do Freire Net aliás referente a permanência do som e da imagem é uma teoria que pode ser considerada válida mas não como ele a propõe porque ele diz que nós estamos emitindo constantemente fontes de energia segundo consta aqui deste artigo do Mozart Monteiro pois bem se nós estamos emitindo fontes de energia quer dizer cada palavra que dizemos cada som que produzimos e cada imagem que nós vemos imagem que note-se bem nós captamos do exterior de maneira que a visão para nós é interior ela não é exterior ela não é uma emissão ela é pelo contrário uma captação das coisas do exterior essas duas coisas segundo o Freire Net constituiriam os elementos que permanecem através do tempo e podem ser captados a qualquer momento para o espiritismo essa teoria não tem nenhum fundamento porque o que permanece através do tempo é o homem o homem como espírito e não emissões de fontes de energia que ele podia fazer a fonte de energia é o próprio espírito de maneira que o som que sai do homem não é uma fonte de energia é uma vibração energética é uma emissão energética que todas essas coisas permanecem no espaço e no tempo nós acreditamos também porque isto não só o espiritismo já nas suas pesquisas chegou a verificar como também consta de grandes doutrinas espiritualistas do passado como por exemplo a teoria do Akasa ou do Akasa dos indianos que é a teoria de que existe um elemento do universo onde todas as coisas ficam fixadas permanecem ali a propósito há um livro muito curioso que é um romance um romance espírita mediúnico muito importante lançado pelo doutor Valdo Vieira atribuído a Balzac e na realidade Balzac está presente neste livro é um livro que se chama Cristo Espera Porti neste livro nós encontramos a presença de uma criatura numa região do espaço que ele chama de psicoteca a psicoteca é uma espécie de biblioteca mas no sentido psíquico em que permanecem gravadas todas as reminiscências de todas as criaturas na terra eu aconselharia o senhor a ler este livro Perguntas e respostas professor o ouvinte José Dias Rodrigues da Silva da rua Coronel Oliveira Lima em Santo André nos escreve dizendo existem aqui na terra várias doenças que acompanham aqueles que a contraem por longos anos ou pela vida inteira podemos citar entre elas a tuberculose a lepra o câncer etc como é óbvio cada doença tem a sua sintomatologia diferente produzindo desse modo um tipo de sofrimento que lhe é peculiar cada uma dessas doenças kármicas devem ter origem por infrações diferentes segundo nós pensamos seria possível a gente saber quais os tipos de transgressões cometidas por exemplo por um doente de lepra há algumas teorias a respeito no espiritismo formuladas por diversas pessoas e há uma certa conotação de doenças com transgressões verificadas no passado mas tudo isso é ainda hipotético tudo isso pertence ainda apenas ao plano das cogitações na verdade as punições determinadas pela lei de causa e reação variam ao infinito muitas vezes uma possível doença que nós pensamos causar determinada ser causada por determinada falta pode provir de outra muito diferente essas cogitações são muito difíceis porque escapam a nossa possibilidade de pesquisa existem naturalmente causa e efeito na determinação das doenças humanas e certas doenças correspondem às vezes a certas atitudes ou posições assumidas por nós no passado isto é inegável agora quanto a determinar com segurança quais as doenças que correspondem a tais ou quais transgressões isto me parece que é muito difícil o senhor Antônio Lara da rua Húngara em Vila Ipojuca Lapa nos escreve dizendo o seguinte no tratado da metatsíquica volume segundo página 110 editado pela LAC o médium Daniel Holmes diz ter recebido uma mensagem de Kardec no exato momento de sua desencarnação lastimando-se de haver ensinado o espiritismo eis a mensagem lastimo haver ensinado a doutrina espírita diz aquele referido trecho que a mensagem foi transmitida na presença do conde de Uraven eu ponho dúvidas na referida mensagem porque Rome além de nunca ter aceito o espiritismo era médium mercenário Rome quando desencarnou estava filiado à igreja grega ortodoxa gostaria professor de ouvir a sua opinião a respeito não há dúvida que essa mensagem de Kardec não é legítima e nem podia ser pois como poderia Kardec logo no momento da sua desencarnação transmitir uma mensagem de arrependimento daquilo que ele havia feito com tanto amor e tanto devotamento e com tanta certeza das experiências dos resultados obtidos nas suas pesquisas além disso Kardec manifestou-se logo após a sua morte através de vários médiums na França a própria revista espírita de Kardec no volume constante do ano seguinte ao seu desencarne ou melhor do próprio ano do seu desencarne este volume traz numerosas comunicações de Kardec muito boas com o seu próprio estilo e com as suas próprias ideias de maneira bem definida ao contrário desta mensagem Kardec nas mensagens recebidas lá na França ele procurava desenvolver incentivar os seus adeptos a prosseguirem na campanha do espiritismo e desenvolver a doutrina de acordo com as suas possibilidades de visão do mundo espiritual também através de Lyon Denis ou seja não de Lyon Denis como médium mas das sessões mediúnicas de Lyon Denis Kardec deu importantes comunicações que figuram nos livros de Lyon Denis as comunicações de Kardec realmente são bastante importantes do ponto de vista doutrinário e se não o fossem não poderiam ser consideradas como dele entretanto o senhor não tem nenhum direito de dizer que Daniel Douglas Homme o famoso médium escocês era um médium mercenário pelo contrário ele foi um homem puro no tocante a todas as suas atividades o fato de ele não haver aceito o espiritismo não quer dizer absolutamente que ele fosse um indivíduo mercenário e que estivesse dando esta mensagem falsa de Kardec com essa intenção ou seja por ter interesses na questão não Daniel Douglas Homme era praticamente um gentleman escocês era um homem de alta cultura de fina sensibilidade e muito respeitado no seu tempo o senhor encontrará na própria revista espírita de Allan Kardec numerosas referências a Daniel Douglas Homme e até mesmo a defesa de Daniel Douglas Homme quando certas pessoas na França e na Inglaterra tentaram lançar sobre ele o descrédito Kardec defendeu Homme e o defendeu com entusiasmo porque via nele um médium admirável se Douglas Homme não se tornou espírita e acabou se filiando a igreja ortodoxa grega é porque como Conan Doyle acentua no seu livro a história do espiritismo Douglas Homme era uma criatura extraordinariamente sensível e flutuava por assim dizer de acordo com as emoções despertadas por ele no meio em que se encontrava assim ele era traído às vezes por uma congregação protestante às vezes por uma igreja ele chegou a se filiar à igreja católica apostólica romana numa fase em que ele havia perdido a mediunidade ele passou alguns meses sem nenhuma manifestação mediúnica nesse tempo tendo se tornado grande amigo de um padre católico ele se tornou católico posteriormente ele rompeu com o catolicismo ocidental e filiou-se ao catolicismo oriental ligando-se à igreja russa e posteriormente à igreja grega ora então nós vemos que esta atitude de Douglas de Douglas Homme era uma atitude natural num homem daquela sensibilidade num século em que os formalismos eram bastante importantes para todas as criaturas e que toda cultura do tempo era formalista o próprio acervo cultural de Douglas Homme o levaria para isso Conan Doyle diz o seguinte que Douglas Homme era sobretudo um homem solitário que desejava integrar-se num agrupamento humano com o qual pudesse afinar-se e no qual encontrasse as simpatias e o apoio necessário principalmente o apoio afetivo de que carecia então diz Corandoide que ele procurava aninhar colocar assim num ninho o seu desejo de aproximação humana dentro de uma seita e que nunca pôde parar em nenhuma seita porque as suas próprias convicções íntimas diante dos fenômenos mediúnicos eram muito mais amplas do que os princípios de todas as seitas do seu tempo ora o fato de Douglas Romi ter recebido uma mensagem falsa de Kardec também não quer dizer nada contra o médium realmente o médium está sujeito principalmente em momentos emocionais a estas infiltrações a estas interferências de espíritos perturbadores que pretendem servir-se deles para lançar confusão no meio das pessoas que estudam o assunto naturalmente Douglas Romi num momento de fraqueza mediúnica ou de dificuldade de captação aceitou uma mensagem que ele não poderia aceitar porque na realidade ele conhecia Kardec e sabia que Kardec não era o homem de vacilar e de trocar de posições tão facilmente mas se nós não aceitamos a mensagem de Kardec transmitida por Douglas Romi e que não tem nenhuma autenticidade para ser aceita entretanto não devemos também maucinar ao médium que foi vítima naturalmente de uma interferência mistificadora professor a ouvinte Luisa Greco da Alameda Santos nos escreve dizendo que gostaria de saber se é possível um médium receber uma mensagem de um determinado espírito e outro médium receber a mesma mensagem com o nome de outro espírito por exemplo uma mensagem pelo espírito de Caxias e a mesma mensagem psicografada por intermédio de outro médium pelo espírito de Dolores é claro que este seria um caso como tem havido algumas vezes um caso estranho porque não é possível que dois espíritos diferentes deem a mesma mensagem com a mesma exatidão com os mesmos termos entretanto acontece às vezes que o espírito transmitindo uma mensagem para um médium telepaticamente ele pode atingir um outro médium isto ocorre também nas pesquisas telepáticas modernas sabe-se que muitas vezes a transmissão telepática efetuada de uma pessoa humana para outra num laboratório de parapsicologia é captada à distância por uma outra pessoa que não estava preocupada com aquilo esses fatos portanto passam-se também no mundo espiritual aqui mesmo em São Paulo ocorreu não faz muito tempo um fato curioso uma senhora que tinha o seu marido numa casa de doença mental em estado de grande perturbação ao visitá-lo certo dia recebeu dele um soneto ele lhe deu um soneto muito bonito e ela achou muito curioso o soneto mas assinado por ele mesmo pelo marido ela gostou muito do soneto e guardou mais tarde sai publicado um livro de Chico Xavier e ela compra este livro para ler e encontra ali aquele mesmo soneto com todas as vírgulas e pontos quer dizer igualzinho o soneto que o marido lhe havia dado mas com o nome de um poeta conhecido ela teve a paciência de levar para mim este livro e o soneto do marido com as testemunhas que eram pessoas idôneas que conheciam o fato no centro espírita a renovação e tivemos ocasião tanto eu como os diretores do centro de examinar o fato que achamos realmente curioso então perguntava como podia ter sido isso é fácil explicar-se o marido estava perturbado por entidades espirituais ele tinha portanto faculdades de percepção extrasensorial aguçadas pelo processo obsessivo em que se encontrava ele captou este soneto que certamente estava sendo transmitido a distância para o Chico Xavier ele também captou na mesma hora isto é uma bela comprovação da realidade da transmissão mediúnica pois bem neste caso que a senhora cita aqui o que a senhora deixa entrever na sua pergunta pode ter havido a mesma coisa o médium que recebeu a mensagem inicial a mensagem original assinou naturalmente o nome do espírito que a transmitia mas o outro que a captou a distância assinou o nome que lhe ocorreu no momento houve aí uma interferência talvez do próprio médium na comunicação mediúnica no final dela porque ele podia ter por um motivo ou outro repelido o nome do espírito e entendido enquanto recebia a mensagem que ela devia pertencer a Maria Dolores é assim que se pode dar uma explicação possível para este caso e por sinal que vou indicar a senhora um livro curioso em que a senhora encontra muito de explicações a respeito dos problemas mediúnicos é o livro Chico Xavier pede licença continuando diz o senhor Pedro está satisfeito com as respostas anteriores e gostaria de mais alguns esclarecimentos primeiro o que vem a ser dia do juízo final termo do novo testamento se o nosso espírito passa por encarnações diversas até a suprema perfeição essas expressões alegóricas do novo testamento como as do novo testamento podem ter às vezes as mais diversas interpretações mas na verdade não existe o juízo final no sentido que entendem as várias religiões esse juízo final total no dia do juízo ou dia da ira como chamam em que Deus iria julgar em definitivo todas as criaturas é simplesmente um símbolo uma alegoria o juízo final na verdade existe para todos nós depois que terminamos a nossa existência na terra mas nós não vamos nos colocar diante de nenhum tribunal divino não encontraremos nenhum arcanjo de espada na mão nem ouviremos uma voz de trovão descendo do espaço quem vai nos julgar é a nossa própria consciência uma vez terminada a existência terrena passando para o plano espiritual nós nos encontramos então diante do nosso próprio juízo final que é pessoal e intransferível só dessa maneira podemos entender essa alegoria o que quer dizer as expulsões de demônios que também o próprio Jesus realizou as expulsões de demônios que Jesus realizou e não só ele mas também os apóstolos os seus discípulos e que nós sabemos que em toda a antiguidade foram realizadas não somente dentro do judaísmo mas nas várias religiões do oriente e também nas próprias religiões mitológicas tanto na Grécia quanto em Roma na Grécia Antiga e na Roma Antiga havia o processo de expulsão de demônios das pessoas processas das pessoas endemoninhadas assim não há nada de extraordinário no fato de Jesus expulsar demônios também o que para nós é significativo e importante é que Jesus com essa prática referendava este processo e nos ensinava que na realidade é necessário afastarmos caridosamente os obsessores das pessoas obsedadas os demônios no sentido de Satanás do anjo condenado também não existem o que existe que é chamado demônio são os espíritos inferiores sofredores às vezes bastante atrasados e portanto vingativos que perseguem criaturas humanas e que praticam atos que levam essas criaturas a pensarem que estão assediadas pelo demônio então é necessário que os expulsemos não no sentido de uma expulsão violenta mas sim de um afastamento da criatura que eles obsedam que eles perturbam porque só assim conseguimos libertar tanto ele como a criatura perseguida de uma situação negativa em que ambos se encontram Jesus fazendo a expulsão dos demônios referendou então com antecedência aquilo que nós hoje continuamos a praticar no espiritismo mas é bom notar que não é apenas o espiritismo que expulsa espíritos maus de pessoas sofredoras na própria igreja católica como sabemos existe a prática do exorcismo concedida por autoridades eclesiásticas a padres que revelam condições exigidas pela igreja para praticar o afastamento dos demônios nas várias denominações protestantes nós encontramos também as mesmas práticas de maneira que o fenômeno da expulsão dos demônios continua sendo uma realidade em todas as religiões cristãs e ao mesmo tempo no oriente nas religiões orientais que se distanciam do cristianismo nós encontramos também práticas semelhantes os evangelhos falam em jesus dos dias de nascimento até os 12 anos de idade que é quando ele se encontra entre os doutores da lei depois silenciam para novamente falar quando praticamente se acha às vésperas da crucificação pergunta o ouvinte que fazia ele neste espaço de tempo como foi sua adolescência e mocidade não realizou nada digno de nota nesse ínterim os orientais dizem que esteve na índia aprendendo yoga e filosofia é verdade que não sabemos desse período em suas atividades terrenas por isso gostaria da explicação teológica a explicação teológica não poderia ser dada por mim que não sou teólogo e a teologia pouco explicaria disto porque a teologia na verdade não se interessa pela história e sim pela filosofia a teologia é praticamente a filosofia da religião como sabemos teologia quer dizer estudo de Deus ou ciência de Deus ora para estudar Deus para fazermos a ciência de Deus conhecer o que é Deus nós temos então de nos aprofundar não na história das religiões ou na história dos fundadores de religião mas sim nos princípios fundamentais por eles dados e naquilo que nós consideramos a essência suprema do universo que poderia ser alcançada pela nossa inteligência os teólogos na verdade são homens muito pretenciosos já dizia Descartes que os teólogos se consideram mais do que homens na verdade assim é e nós não desejamos ser assim nós continuamos sendo simplesmente homens no tocante a esse problema do tempo em que Jesus praticamente dentro do relato evangélico parece não ter existido pois não aparece é preciso lembrar que os evangelhos não constituem uma biografia de Jesus nem foram escritos com essa intenção os evangelhos foram escritos com a finalidade de transmitir a doutrina de Jesus os seus ensinamentos fundamentais esta que é a função do evangelho e justamente por isso a parte histórica do evangelho é mínima apenas referente àqueles atos aquelas atitudes de Jesus ou aqueles episódios da sua vida que correspondem ao seu próprio ensino que reforçam este ensino ou que servem para exemplificar este ensino quando os evangelhos passam por cima de certas fases da vida de Jesus é porque estas fases foram realmente obscuras para eles para os evangelistas os evangelistas foram homens que acompanharam Jesus que participaram da sua pregação ou que foram discípulos dos apóstolos de Jesus e consequentemente eles estão com a sua atenção voltada para aquela parte da vida de Jesus em que ele se impôs ao mundo transmitindo a sua revelação espiritual quanto às lendas a respeito da vida de Jesus seja para o Egito seja para a Índia ou da sua permanência entre os essênios onde teria aprendido isto ou aquilo na verdade tudo isto não passa de lendas nós não temos nas pesquisas históricas sobre a vida de Jesus particularmente nas pesquisas mais autorizadas feitas atualmente e atualmente consideradas no mundo como válidas pela profundidade dessas pesquisas e pela minuciosidade com que foram feitas nós não encontramos nelas nenhuma comprovação destas fugas de Jesus para este ou aquele país ou da sua permanência entre os essênios assim nós o que podemos dizer é que devemos nos contentar com aquilo que o Evangelho nos oferece de Jesus porque era o que realmente os evangelistas nos poderiam dar finalmente o ouvinte nos pergunta que fazer para ingressar na doutrina espírita de maneira esclarecida a maneira esclarecida de se entrar na doutrina espírita é começar pela leitura do livro de Allan Kardec Iniciação Espírita o Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade não se apegue a letra que mata procure o Espírito que vivifica abrindo o Evangelho ao acaso encontramos em João no capítulo 18 o seguinte Pilatos interroga a Jesus Pilatos tornou a entrar no pretório chamou a Jesus e perguntou-lhe és tu o rei dos judeus? respondeu Jesus dizes tu isso por ti mesmo ou foram ou foram outros os que todos disseram de mim? replicou Pilatos por ventura sou eu judeu? a tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te nas minhas mãos que fizeste respondeu Jesus o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo os meus súbditos pelejariam para não ser eu entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui este trecho do Evangelho de João nos dá uma visão do reino de Deus que Jesus trazia para estabelecer na terra como algo que não podia ser implantado imediatamente nós vemos Jesus responder a Pilatos que o seu reino não era deste mundo pois se o fosse os seus discípulos os seus seguidores teriam lutado para defendê-lo contra as forças romanas que o prenderam e também contra as forças judaicas que procuravam levá-lo a condenação e que o entregavam como vimos nas mãos dos romanos mas quando Jesus diz que o reino dele não era deste mundo poderia dar a impressão de que passando pela terra ele apenas procurava arrebatar os homens para o reino de Deus nas alturas do céu entretanto logo em seguida vem aquela frase o meu reino agora não é deste mundo há outras traduções do Evangelho que dizem o meu reino ainda não é deste mundo Vinícius o nosso conhecido e saudoso Pedro de Camargo que especializou-se muito no trato do Evangelho ele costumava acentuar isto nas suas pregações que Jesus afirmara que o seu reino ainda não era deste mundo porque ele o será Jesus implantou o reino de Deus na terra desde o momento em que iniciou aqui as suas pregações ele o lançou no coração dos seus discípulos dos seus apóstolos de todos aqueles que quiseram ouvi-lo e segui-lo entretanto esse reino como ele mesmo ensinou nas suas parábolas foi plantado no coração do homem como uma semente foi semeado na terra para nascer no futuro através das gerações sucessivas das reencarnações contínuas porque passam as criaturas então a humanidade se melhora se transforma e nos corações redivivos dos espíritos que se reencarnam na terra o reino de Deus brota para o futuro cresce e um dia brilhará na terra podemos dizer que a função do espiritismo neste momento no mundo é facilitar e incentivar esse desenvolvimento do reino de Deus e portanto do reino de Jesus entre nós na terra leia leia amigo ouvinte leia livros espíritas para se esclarecer e se orientar participe do novo mundo que está nascendo não fazemos propaganda religiosa fazemos divulgação científica não temos igreja e não buscamos adeptos colocamos a verdade ao alcance dos que a procuram não somos pregadores somos expositores divulgamos a ciência do espírito na era do espírito nosso lema é este cada crente com sua crença cada descrente com sua descrença mas a verdade ao alcance de todos queremos a verdade só a verdade nada mais que a verdade e se você provar que está com a verdade ficaremos com você no linear do amanhã pois o que é o que é o que é vindo Legenda por Sônia Ruberti